Hoje falaremos a respeito de umas conexões inusitadas da GAS Consultoria, também a entrada da NVIDIA no metaverso e a proibição do Bitcoin nas eleições. Bora lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta de Bitcoin e criptomoedas, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixa um like também, assim você diz para o algoritmo que esse tema te agrada e que o trabalho que o Arcola está fazendo aqui aparentemente é bacana. E bora lá! Bem pessoal, então temos mais informações aí em relação à GAS Consultoria. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram a Operação Flyer One, que visa novamente o Glides Rocaço dos Santos, o criador da GAS, que está preso desde agosto do ano passado. Então trata-se de mais uma etapa da Operação Criptos e dessa vez ele investiga a expansão dos crimes financeiros com criptomoedas nos Estados Unidos. Então foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão na cidade de Rio de Janeiro e de Cabo Frio. E também foram apreendidos dez veículos de luxo, avaliados em cerca de seis milhões de reais. E segundo a Polícia Federal, a investigação aponta que o Glideson chegou até relação com o piloto do Pablo Escobar. Isso mesmo, esse é um dos maiores traficantes da história do mundo, né? Que loucura. E meus amigos, sabemos que o metaverso é o futuro. Depois do Panda do Coringa 18, todo mundo teve que ficar em casa, essa história de home office realmente virou moda e as empresas perceberam que é muito mais fácil, prático e rápido. Todo mundo trabalha de casa, reuniões à distância, aula à distância também, né? Tudo mais barato e simples e economiza tempo das pessoas, né? Você fazer as coisas à distância e o que acontece é que agora a gente tá pronto pra ir pro metaverso, né? Que é um ambiente que vai simular a vida real e você vai ter interações não só relacionadas ao trabalho, mas também sociais dentro do metaverso. Como se fosse um jogo, mas que ao mesmo tempo não é bem um jogo. E agora a própria Nvidia já falou que vai aumentar a quantidade de recursos que ela disponibiliza para quem for trabalhar com metaverso, especificamente os desenvolvedores. Pessoal, e olha só, o TSE acaba de proibir novamente doações durante as eleições em Bitcoin e criptomoedas. De acordo com o TSE, as doações devem ser feitas de maneira plenamente identificável. Mesmo que seja pela internet ou financiamento coletivo, deve constar o CPF de quem fez a doação, a quantia exata e deve tá tudo ali registradinho e marcado. Mas o que você acha a respeito disso? Comenta aqui pra mim. Realmente deve ser tudo público ou deve ser igual acontece lá nos Estados Unidos, que pode aparecer umas quantias aí em Bitcoin no bolso do político no meio da eleição. Bom, então deixa aquele like pra fortalecer, não te custa absolutamente nada, você ajuda a gente pra caramba. Muito obrigado e até mais!